2 empates na semifinal O CSE vem aí, bola na frente, bola pra Balan, é perigoso o Balan, vem cruzamento pra defender, pra passar, passou! E Stuart, camisa 8, sempre os meninos velocistas, o primeiro gol saiu de Lubezinho, e agora eu sempre dizia, o Stuart é fumaça, corre muito, no chute cruzado do Alain, o goleiro do CSE. Da Axon, a bola, que bola do Daxon, cara, que jogo do Daxon hoje, tá arrebentando, aí o Jackson, Stuart, aí embora Stuart na velocidade, jogada pelo meio de campo, tá aí Luizinho, o chute de longe, passou, golação! Onde que tem torcida, cara? Não tem torcida aqui. Que bola aqui na frente, pra Stuart, mano na mão, Eliu Berivelto na velocidade, colocou na frente, bate forte com o Rodrigo Dias pra defender! Sendo quebradas as sequências de vitórias do CRB, que seria 5 vitórias hoje, no campeonato alagoano. Aí vem o CSE, na velocidade, Stuart vem aí, Eliu Reginaldo, mano a mano, Stuart bate forte, a bola é nas mãos do Diogo Silva! Tá o Renato, pra Daxon, olha, tá voando o Daxon, bola pra Stuart, vem Stuart na velocidade, pra invadir a grande era, pra bater forte e pra fora! O Stuart enche a perna esquerda! Ele, o Eduardo, ele, melhor pra ver o Eduardo, faz o giro do Eduardo, Stuart, esse aí é fumaça, amigo, esse é fumaça pra cima da zaga do Muricy, Stuart! Jogada, Luizinho, vai tentar de longe o Luizinho, pra defender o Rodrigo Dias! O calcão faz o giro! Aí a bola vai fraquinha, Renato com a sobra! Para afastar o perigo Contra-ataque do CSE Na velocidade, vem o Jupi Olha aqui na frente, no outro lado É o Stuart, aí o Stuart na grande área O cruzamento do Rasseiro para afastar o gol Vem de novo o CSE Bola aqui do outro lado para Stuart O Alan lá na frente, mano a mano Ele e o Erivelton Olha Stuart, vai para além de fundo Tentativa do cruzamento do Rodrigo Dias Para soltar a bola Luizinho O que você está dizendo, esse jogo tem que terminar empatado Deve ser torcedor do Aliança, tá Letícia Nery Está dizendo, bora Muricy A todo mundo aqui no chat Nosso muito obrigado Esse aí é fumaça Stuart, vai embora Vai levando todo mundo, costurou Um, dois, três, quatro Sobra aqui com o Luizinho, afasta o Luizinho Olha o Stuart como vem Olha o Stuart como vai aparecer agora um foguete Olha o Stuart como chega Uma fumaça o Stuart, amigo Mas segue o jogo, vai embora o Muricy Vai vir o Guti Vai sobrar aqui o Stuart, sobra Sai tocando errado o Guti Olha o Stuart, vai dar fumaça o Stuart Para cima da zaga Do Muricy Esse é o Jackson Passa o Jackson Prende embora Vai pintar cruzamento Olha a bola viagem Para ver quem chega por aqui O toque de graça Aí vem falta para a equipe do Centro, você já vai para a bola O Alan Stuart Vai para a bola o Alan Para gastar o tempo Está aí o Alan Que bola para Stuart Na linha de fundo, na grandeira Bate forte Vai jogar na grande área O Daxo vem aí Bola de curva para ver quem sobe A tentativa para fora Stuart Todo mundo com a gente Obrigado Vai lhe carinho O Stuart Liso Feito sabão Ali no outro lado Olha ele de novo Aí o Stuart Olha o Stuart Bola um pouquinho atrás Jackson Prende bola Luizinho Um pouquinho atrás com o Jair Amaral A bola pelo meio de campo Já pede Se apresenta ali o Daxon Experiente Daxon passou pelo CRB Bola colocada aqui na frente Para a Jupit Chega A zaga É Abertor Páscoa Pela torre Sai tocando errado Dela torre A bola aqui na frente Olha a zaga do CS Batendo cabeça Darlene Para afastar o perigo Olha o Alan Ele segura ali a bola Protege Briga muito pela posse de bola Stuart Fumaça Stuart Olha o menino de novo Stuart Cruzamento A bola de graça nas mãos CRB 1 a 0 Gol de Lucão No pênalti O CRB vai vencendo O CS Apressiona Stuart Aqui na ponta direita Cruzamento Na grande era Bola passa por todo mundo O Alan Chega a marcação do CS Stuart Prende bola Para fazer o giro Olha o título Como vem agarrando Vem puxando É falta marcada É falta do Tito Vai buscando ali A falta Stuart E a falta não foi nesse desarme Tá o Elton Só jogão Para o Muricy Bola com o Danilo Oliveira Chega a marcação forte Ali atrás Do Eduardo Stuart E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.